Esotéricos de todo mundo tem encontro marcado neste sábado, dia 11 de janeiro de 1992. Vai ser o dia de maior vibração planetária que já existiu. Você acredita? Estas imagens são formas energéticas captadas por esotéricos, sensitivos e reproduzidas por um computador. Elas representam projeções do pensamento em padrões energéticos, realizados em outros planos do espaço e do consciente. Basicamente, são irradiações promovidas ou captadas por sensitivos. Efeitos como estes estarão sendo reproduzidos amanhã fora de nossa realidade imediata, por força da concentração de esotéricos em todo o mundo. Os esotéricos avisam. Dia 11 de janeiro de 1992 será o dia de maior vibração planetária que já existiu. É preciso formar uma corrente em todo o mundo para a abertura de um novo portal dimensional que irá influir nos destinos do planeta e dos homens. Para aproveitar essa energia positiva, é preciso considerar os seguintes horários. 11 e 11, 12 e 11, 18 e 11, 21 e 11 e 0 hora e 11 minutos. Basta silenciar por 15 minutos e elevar o pensamento. Se você acredita, o serviço está dado. Sobre esse dia esotérico 11, o projeto 11 e 11, nós vamos conversar com a sensitiva da fraternidade Pax Universal, Carmen Lúcia Balesteiro, que está em nosso estúdio de São Paulo. Boa noite, Carmen Lúcia Balesteiro. O que é exatamente esse projeto 11 e 11 e por que 11 minutos depois de cada hora? Boa noite, Renato. O projeto 11 e 11 é uma ativação planetária muito importante. E os horários principais são justamente as 11 e 11 da manhã e 11 e 11 da noite. Em todos os países do mundo vão estar sendo celebrados essa grande ativação. Amanhã é um dia muito positivo, onde ondas de vibração com alta frequência vão estar entrando no planeta, para que nós possamos transbutar toda a negatividade hoje. Agora, por que que amanhã é esse dia especial? Quem é que determinou isso? Como é que se recebeu essa mensagem? Como é que se determinou que é amanhã? Por que amanhã? Bom, essa visão foi recebida por uma sensitiva americana, o nome dela é Solara, ela esteve no Brasil em setembro conosco, e ela tem viajado nos últimos cinco anos, justamente colocando às pessoas essa mensagem dessa grande ativação. Na numerologia, amanhã, dia 11 de janeiro de 92, é um dia de muita frequência vibrativa e muita energia positiva, porque a soma de futuro dá 33, que é o maior número de elevação do amor universal, o amor incondicional. Essa é a vibração do dia de amanhã. A que tipo, a que corrente exatamente do esoterismo pertence Solara e a fraternidade Pax Universal? Bom, nós todos somos ecumênicos, nós somos universalistas. O nosso objetivo é reunir a sintonia do pensamento das pessoas, o coração e, acima de tudo, a vibração do amor. Porque no momento que nós atravessamos hoje, transição planetária, onde em todos os países, grandes inversões de valores estão ocorrendo, somente o amor vai conseguir harmonizar e equilibrar todas as situações. Essa mensagem não é parecida com a mensagem de qualquer, de todas as outras religiões que falam também em mensagem de amor, seja o cristianismo, seja as religiões ligadas ao hinduísmo, não é mais ou menos a mesma coisa? Com certeza. Só que nunca uma ativação planetária tão forte ocorreu na história de toda a humanidade e, principalmente, a receptividade das pessoas está sendo muito grande. Em todos os países, esse projeto foi aceito com muito amor e muitas pessoas vão se reunir amanhã, graças a Deus. Você calcula qual seria o número de pessoas, mais ou menos? Nós ainda não temos o número exato, mas para que esse projeto realmente seja um sucesso, nós precisaríamos de, no mínimo, 144 mil pessoas reunidas em todo o planeta Terra. No Brasil, nós teremos grupos se reunindo em todos os estados brasileiros, sendo que aqui em São Paulo, nós teremos cerca de 3 mil pessoas. Aí no Rio, 200, que eu fiquei sabendo hoje, no Aterro do Flamengo, em Teresina, Piauí, 250, e assim vai pelo Brasil afora. E quais são, a essas pessoas, quais são as recomendações a elas, o que elas têm que fazer e o que vai acontecer exatamente? Bom, nesses momentos de entrada de energia, é importante que as pessoas fiquem em silêncio, sintonizem com a força de Deus, com a força da natureza, e tentem absorver toda essa energia positiva que vai estar sendo derramada no planeta. Os horários já foram colocados por vocês, e esses horários são muito importantes, porque esse é um momento de grande transição. É um dia muito especial, que realmente vai interferir na vida de todas as pessoas, se quiserem dar uma grande virada na sua própria vida individual, para que tudo aquilo que seja negativo, possa ser transmutado em equilíbrio, em harmonia e em luz. Carmen Lúcia Baristeiro, a fraternidade Pax Universal acredita na vida em outros planetas? Com certeza, nós acreditamos na vida em todos os universos em expansão, e não apenas na vida em forma humana, mas sim na vida em forma de energia, na vida que se traduz através do amor incondicional. E é esse mesmo amor que nos reúne, principalmente amanhã, num dia tão positivo, para que juntos nós possamos atingir a meta maior de paz e ascensão para toda a humanidade. Muito obrigado, Carmen Lúcia Baristeiro, pela sua presença aqui no Noite e Dia. E amanhã, a partir de não sei que horas e 11 minutos, vamos ver quantas pessoas vão estar formando essa corrente planetária. Muito obrigado. Muito obrigada, muita luz. Daqui a pouco você vai ver uma... E amanhã, a partir de não sei que horas e 12 minutos, O que é isso?